Muito obrigado, Sr. Presidente, do Comparamento Especial de si à Sra. Ministra, ao Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, em duas audições regimentais, não sei se se recorda, falei-lhe do subsetor das frutas congeladas e do IVA aplicado. Numa primeira audição disse-me que desconhecia a reivindicação dos setores e das associações e numa segunda disse-me, até depois numa simpática conversa, que a sua equipa estava a preparar essa medida. Eu contava que este Orçamento de Estado contivesse uma medida que aliviasse a carga fiscal a este tipo de produtos. Como sabe, são produtos de origem portuguesa, num setor que tem crescido ano após ano. São frutos congelados como a morango, como a framboesa, como a amora, como a mirtilo, como a castanha e outros. E, além de mais, têm um processo de transformação sem corantes e sem conservantes artificiais, portanto, fruta e natura e que, portanto, devem ser privilegiados. Recordo também na altura, e hoje não tenho tempo para isso, que diferenciei a taxa reduzida da taxa intermédia e da taxa máxima para pôr a nu a injustiça que é estes continuarem a ser taxados desta forma. Sra. Ministra, nós enfrentamos uma crise pandémica, uma crise económica que serve de desculpa para muitas coisas, mas que também é uma oportunidade para termos, sem investimento, algumas medidas que ajudem os produtores. Tivemos os apoios a fundo perdido, as moratórias, as linhas de crédito, mas aqui estamos a falar de uma ajuda direta ao consumo e até uma dupla ajuda. Pomos portugueses a comprar produtos e a consumir produtos portugueses e produtores a não serem penalizados no seu país por também produzirem de forma saudável. Então, eu hoje ouvi aqui, e vou utilizar essa adjetivação, que se ignorou olimpicamente algumas matérias. Eu acho que esta foi uma das que foi ignorada olimpicamente neste Orçamento de Estado. E há que tirar as relações disso. Os consumidores tirarão, vou terminar a ser Presidente, os consumidores tirarão, os produtores tirarão e os partidos políticos também devem tirar e utilizar a sua função legislativa para poder corrigir esta injustiça. Muito obrigado, Sr. Presidente.